Num caso super complicado que está sendo investigado, a gente até... Vocês dois mesmo participaram comigo dessa entrevista que a gente fez na semana passada com o advogado de um jogador de futebol do Sub-20 que está emprestado para o Corinthians, o Dimas Cândido de Oliveira, que teve uma relação sexual com uma estudante de enfermagem, a Lívia Gabriele da Silva, que infelizmente morreu após ter relação sexual com esse jogador do Corinthians. Bom, o que a gente tem de novidade desse caso? Ontem foram divulgadas algumas trocas de mensagens deles, mostrando que eles tinham umas trocas de mensagens muito afetuosas, inclusive, de maneira muito carinhosa, e que eles se conheciam, pelo menos desde o ano passado. E desde janeiro, eles conversavam com bastante frequência. Nessas trocas de mensagens que foram reveladas pela TV Globo, eles se referiam de maneira carinhosa um ao outro. No atestado de óbito da jovem, cita uma ruptura na região genital localizada entre o útero e o reto. Segundo o relato de Dimas, os dois estavam sozinhos, usaram um cigarro eletrônico e se relacionaram sexualmente ali. O ato, de acordo com o advogado dele, foi consensual e com uso de preservativo. O atleta teria percebido um sangramento na parte íntima da jovem após uma segunda relação sexual. O advogado do atleta afirmou que ele acionou o SAMU logo após a ocorrência e que a ligação teria durado mais de 20 minutos. O jogador teria tentado ressuscitar a jovem antes do socorro chegar. A jovem sofreu duas paradas cardíacas durante o socorro e mais duas no hospital. E na quarta, infelizmente, ela não resistiu e acabou morrendo. Dimas já foi ouvido pela polícia e um novo depoimento é esperado para essa semana. E chamar a atenção, essa ruptura que ela tinha, isso está no boletim de ocorrência, os médicos dizem que é muito raro uma ruptura como essa acontecer durante uma relação sexual. Há muitas dúvidas do que possa ter acontecido durante essa relação sexual. A amiga da vítima diz que a família diz que a jovem não tinha nenhum problema de saúde, já reagiu dessa maneira. E há também, nessa troca de mensagens, mostrando a intimidade, tanto do Dimas quanto a Lívia. A gente convidou a participar conosco aqui a colunista do Universo e que sempre nos ajuda também a refletir sobre essas questões. Sempre quando há alguma dúvida sobre se pode ter acontecido algum tipo de violência contra a mulher, mas essas mortes que às vezes são consideradas suspeitas, como é o caso dessa que está sendo investigada pela polícia. A Cris Fibb está conosco já. Olá, Cris, obrigada por atender aqui o nosso chamado. Bom dia para você. Bom dia a vocês, gente. Infelizmente, para falar de um assunto triste, mas é bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Esse caso dessa jovem morta durante uma relação traz ali muitas perguntas que ainda não foram respondidas, né, Cris? Principalmente a questão da saúde da mulher. Eu acho muito interessante porque muitas mulheres falam Nossa, mas numa relação sexual pode acontecer isso? E aí tem até uma matéria que tocou aqui no final de semana, também repercutiu bastante, é o relato de médicos falando sobre o quanto é raro acontecer isso que eles nunca nem viram em consultório algo dessa maneira. Então, por isso, a morte dela sendo investigada neste momento e desde o primeiro momento também o jogador se mostra disposto a responder as questões. O advogado dele conversou com a gente aqui praticamente no dia seguinte à morte dela, né? Como é que você está analisando esse caso, Cris? O que ainda falta ser respondido? O que esse caso traz até como experiência para nós mulheres e alertas? Muito, muito delicado, né, Fabiola? Como você falou, a gente ainda não sabe. É cedo ainda para dizer o que houve. Acho que faltam sair os laudos. A gente ainda não tem os laudos detalhados do que podem eventualmente apontar com mais precisão o que pode ter causado essa ruptura, essa ferida que causou o sangramento e a posterior morte. Segundo o atestado, essa foi a causa da morte dessa menina de 19 anos, mas a gente não sabe se houve introdução de algum objeto, se foi um sexo violento, se foi uma condição pré-existente. A gente não sabe nada nesse momento. Então, a única coisa que a gente pode fazer realmente é continuar acompanhando e pedindo que as investigações sejam feitas, né? Não dá, claro. É um caso evidentemente raro, como os médicos falaram, né? E absurdo essa menina entrar para um encontro e sair de lá morta. Naturalmente, isso tem que ser investigado, mas ainda é cedo para a gente apontar o que pode ter acontecido. E quanto às mensagens divulgadas, isso eu acho que é uma segunda coisa que a gente pode discutir, Fabiola. Enquanto a gente ainda não sabe fisicamente nela o que mais houve, porque inclusive a família fala em eventuais hematomas, se houve pancada, isso também tem que ser olhado. A gente não sabe ainda se ela eventualmente pode ter hematomas pela tentativa de ressuscitação que foi feita durante o socorro ou se houve alguma agressão. A gente não sabe disso ainda e o jogador sustenta que não fez nada, que não agrediu e que o sexo foi consensual. Agora, a outra coisa que eu acho que dá para a gente já conversar são essas mensagens afetuosas entre os dois, né? Então, o que a gente sabe agora é que ela entrou ali de livre e espontânea vontade. Ela foi ao encontro dele e eles estavam, sim, lidando de maneira carinhosa antes. A partir do momento em que ela entrou, a gente não tem como saber, a gente não sabe. Ela ter trocado mensagem afetuosa com ele antes não significa que o sexo tenha sido consensual. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso a gente está tentando o tempo inteiro explicar, né? Sobre o melhor entendimento da violência sexual em geral, né? O afeto antes ou até você ir ao apartamento de um homem não significa consentimento para qualquer ato. Então, se houve uma atitude com a qual ela não concordou ou uma penetração com a qual ela não concordou, aí já é violência. Só que isso a gente não tem como saber. Então, tem que se analisar com cuidado. Essa troca antes não significa consentimento no momento. Mas o fato é que é cedo para a gente falar, Fabiola, se houve, se não houve, se houve violência, se houve um dos médicos entrevistados pelo Alfalaba. Eventualmente pode ter havido introdução de objeto. Aí já é outra discussão que só os exames mais minuciosos vão conseguir apontar para a gente na investigação, né, Fabiola? Eu, isso é muito importante o que você falou sobre a questão do sexo consensual. Gente, eu acho tão incurioso porque o pessoal fala, não, ela, ela, eles não estavam lá, né, na cama com eles. Como é que pode falar isso? Não sabe, ninguém pode dizer isso. É muito importante isso que você falou. Isso acontece em todo caso. Falar, não, mas foi consensual. A mulher queria. Ela foi até lá, né? É muito impressionante, é tão bom ouvir você falar isso e ter lembrado dessa frase, né? Eu até li aqui que era a frase dele, né? E você foi certeira nesse caso. Ela foi assustada. Ela foi. Ela foi.